Fala, tropinha da Brilliant Eyes e do meu Instagram. Hoje eu vim mostrar as minhas lentes pra vocês, que é o que eu mais uso, tá? Vou mostrar cada um pra vocês e eu vou deixar o nomezinho delas pra vocês também, tá? A primeira que eu vou usar é a City Green, vou mostrar pra vocês, ó, bem de pertinho. Agora, gente, essa é a minha preferida atualmente, tá? A próxima que eu vou mostrar é a Maldives Blue, mas essa daqui, gente, é a minha preferida. A Maldives Blue também é a minha preferida, mas essa daqui tá ganhando até agora, sabe? Ela tem a poupilão um pouquinho reduzida e ela é bem naturalzona. Agora eu vou mostrar pra vocês a Maldives Blue. Gente, essa é a Maldives Blue e eu sou apaixonado nela, apaixonado mesmo. Foi minha primeira lente, tipo, que eu usei por vários anos mesmo, porque ela ficou a minha preferida. Gente, essa é a Maldives Green. É a irmã da Maldives Blue, só que ela é verde, com verde mais clarinho e bem mais natural também. Não tem borda, tá? E eu adoro o acabamento dela, que ela é perfeita também, eu adoro isso. Que linda. Essa é a minha última lente, tá? Gente, essa daqui é Angela's in Violet. Ela parece azul, mas ela tem uns traçozinhos de violeta, assim, bem pequenininhos, tá? Por isso que ela dá esse nome. Ela tem a poupilão reduzida também. E essa é a minha última lente, gente. A lente da Brilliant Eyes são perfeitas. Gente, vocês que entram aqui no meu link de indicação, que eu vou deixar em algum like desse vídeo, tá? Vocês vão sem conchas. O que é sem conchas, Sam? Gente, é cash tech. Pra você ir abater na sua compra. Tipo, você vai comprar lente e você tem 100 conchas lá, você abate aquele valor das 100 conchas, entendeu? No valor da sua compra. Tipo, qualquer lente que você quiser usar. Se você quiser comprar natural, se você quiser comprar de cosplay também. Que em breve eu vou fazer um vídeo também de lente para cosplay, tá? Então, fiquem ligadinhos, aproveitem bastante essa promoção e vai lá no meu link, tá?